Parabéns! 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 Porra, pirabéns! Parabéns! 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 Operatil! Parabéns! Desse quê no ar do meu suco é só do vos eial papai de sucim do piseio Vadar direto Vai-de-se né Desse que não há do meu suco So good to be back Cause it's the story that you're looking for Oh baby, oh baby, oh baby, oh baby On a show!